...repentista, como sanfoneiro, como músico, a música a gente faz ela, decora muito tempo, faz o repertório para poder cantar, o improviso a gente faz na aula, na cantoria, na cantoria que é parede e muito mais, e com certeza muitas bandas, muitos amigos hoje em dia estão gravando material bons dos repentistas, muito bom isso, vindo da viola. Mais uma vez, Natinho Lacerda, obrigado meu irmão, pela parceria, obrigado pessoal, até ali na frente, mais que o nosso amigo, querido Antônio Coeta, e esse festival continue acontecendo, que aconteça sempre, e cada ano, com certeza, com mais gente, com mais atendista, com mais cantoria boa. Obrigado. Muito bem, assim foi a dupla Natinho e Valdino Souza, direto de Picos. E aqui a gente visualiza amigos, como João Costa Cavalcante, também, defensor da cultura popular, Inácio, meu Ezequiel, também registrando a presença do vereador Antônio Guissemo. Valeu Guissemo pela presença. Cícero Quisque Vinsque, começando a abração pela prima do Big Shake, que acabou de me enviar aqui, rapaz. Com os petiscos, ó. E antes do que eu tô recebendo, eu não quero saber de regime, quem é que enxagou a gente aí? Vai lá, Cícero. E aí, meu filho, gostou da coxinha, né? Nossa. A melhor opção do coxinha da praça, é muito cheio. É bom, o gordinho, o gordinho gosta. Então, amanhã eu lhe trago o shake, tá bom? Muito bem. Agradecer essa parceria com o Shake Mix de Gonçalves, uma organização de Nathalie e do esposo Jardim, né? Então, assim, meu regime, dê tchau. Eu vou lhe guardar agora no festival, viu? No sábado eu tomo um açaí, do ponte do açaí. Aí no domingo você tomou sorvete ali, lembrou sorvete, e aí você vai. É, você tá tratando muito bem. É pra me sopiar. Vai devagar. Esses são os nossos parceiros do nosso 30º Festival de Quadrilha de Clubsalves, Cidade Junina. Inclusive, parabenizar a nossa cidade, a nossa cultura, por ter ganhado a edição Ceará Junina, que vai sediar nesse final de semana, até segunda-feira. É verdade. Abraçando o senhor de Mundo Machante, lá de Iguazú, também marcando presença, os nossos parceiros, enquanto a dupla, que é do Salense, Zé Aldino. E o amigo, a próxima dupla, tá confirmada aqui, Zé Aldino, e também o Zé Nesvino. Enquanto isso, quem sabe a gente, quem são nossos parceiros, Cícero? Vai lá. Nossos parceiros, GD, gráfica da Dragão, nova marca, mas a mesma qualidade de sempre. A partir de amanhã, estaremos aqui nessa tenda, onde estaremos entrevistando os destaques das quadrilhas, autoridades, com uma forma de mídia. Agradecer também o Mercadinho Vieirão, nosso parceiro, burba sorvete, dragão motopeças, milkshake mix, como a gente acabou de falar, e você acabou de saborear um petisco, ponte do açaí, metal fortes e metal móveis, baião variedade, sua melhor variedade em presentes, atelier Olga Arraes, aquele grande abraço, Irine Confecções, Bequinha Cosmético, Estética Lívia, Estética Labela, Boutique da Beleza, e Diego Filmes. Esses são um dos nossos parceiros, que está aqui no nosso 30º Festival de Quadrilha de Campos Salles, Cidade Junina. Tudo pronto aí, meu filho? Tudo ok. Estou abraçando a turma daqui, pizza, pizza e bar. A organização, Vanderlei e Val. E Vanildo, a mostarda só passando aqui o som das violas, para já se convocar a terceira apresentação da noite. Jamal é uma pizza, filho. Oi. Está chegando, e aí? A gente ganha a pizza, os 7 bichos em reconhecimento recebem cana, ou coisa boa. Cuidado, Zé Nezinho, vamos enrolar, viu? E aulas passadas? E aulas passadas? Os microfones também? Ok. Mais um. Mais um. E vai, Lido. Beleza? Mais um. Alô. Ah, ok. Muito bem. Muito bem. Representando o Repente Campo Salense, no segundo festival de Repetrichas de Campo Sales, a dupla Zé Nezinho e Zé Altino. Em seu primeiro momento, eles vão de Seixilhas, com clima, o homem após os 70, Zé Nezinho e Zé Altino. O homem perdeu, é que eu lembro, depois dos anos 70. O que é fácil, ele não pega, é difícil, não arrebenta, só tem um jeito pra ele cortar a ferramenta. O homem não usa brinco, depois das vermelhas também, vai o médico e ele diz, cliente, eu vou lhe dizer, pra você só tem viagra, mas eu sou rei pra morrer. Eu já sofri pra valer, mas agora estou em paz. Nunca fiquei com ninguém, nem de imposto a meus pais. Estou velho, mas ainda faço coisa que eu dou, não faz. O homem não se vive em paz, e depois que queima o carpim, é como diz a história, quando mais ré, com mais ruim, mesmo com fogo de brasa, não risco, eu sei o que estupir. Estou velho, não sabe pra onde vai, junto com uma de quarenta, com um malandro ela sai, e ele cuida dos milímetros, e sabendo que ela é paz. A delícia me acarra, mas posso me conformar, eu não pido meu cabelo, para o povo não mandar, que eu não conheço alguém, que eu sou reenovar. O homem pode parar, quando falta a energia, querendo aparecer, abraça qualquer folia, vida, bebendo viagra, e morrindo outro dia. Com viola e contoria, eu vivo de interterno, eu não penso em ricar, matar ninguém não pretendo, ficar novo não dá certo, falecer não estou querendo. Vem velha e maldizendo, querendo ser enxurido, caindo barba da boca, ao fundo da calça prendido, querendo tirar dinheiro, depois de um cartão vencido. Faço tempo, foi perdido, mas posso continuar, sou um hipotizador, vivo cálice para não dar, tem dor, tem um gésio, tem um velho falhar. Eita! Quem gostou, bate palma! Quer saber de uma coisa, meu compadre, eu preenchei, fui atenção, vai que eu chegue lá nos 70. As receitas aqui foram boas. Bom, esta foi então, a primeira etapa da apresentação, da dupla, que é do salense, Zé Nesilho e Zé Altino. Agora, eles vão, com morte, sete sílabas, o tema, a mulher que mais amei, deu-me adeus e foi embora. A mulher que mais amei, deu-me adeus e foi embora. E eu vou oferecer a mulher, que mais amei. eu vou fiquem todos. Eu posso relevar a letra do seu celular, e saia de ficar normal. Eu não vou, eu vou, eu vou para o seu, eu vou. Perte mim a companhia, com quem eu quis si me laça, se um dia ela voltasse, eu garanto que queria, Sem ela a cama é vazia, o que é que faço agora? Tem macho, peste e que chora, mas ainda eu não chorei Que a mulher que mais amei, deu adeus e foi embora A mulher que eu mais amei, sempre dizia pra mim Nosso amor não vai ter fim, por isso eu me confiei Mas um dia eu cheguei, em casa fora de hora E um tal de João de Dora, pegando aonde eu peguei A mulher que mais amei, disse adeus e foi embora Eu não sei de onde foi, a mulher que era minha Levaram minha rainha, ela rei de Deus perdoe Nunca mais ouvi o olho, que ela tava toda hora Eu perdi uma senhora, que lá no altar ganhei A mulher que mais amei, disse adeus e foi embora É a mulher que eu mais queria, que eu amei de coração Me fez uma ingratidão, que chamou-me com a minha Deixou a casa vazia e não voltou agora A casa que a gente mora, outra ainda eu não gostei A mulher que mais amei, disse adeus e foi embora Minha mulher que deixou, eu não sei qual motivo A tristeza eu sou cativo, mas atrás dela eu não vou Apaixonado eu não sou, que a paixão me devora No lugar que ela mora, não pergunte que eu não sei Que a mulher que mais amei, disse adeus e foi embora Mulher safada e assim, disse que quer sem tá querendo Quando eu fui percebendo que o amor chegou ao fim Um dia disse pra mim, você com outra namora Não tenho mulher por fora, disse eu nunca nem pensei Que a mulher que eu mais amei, disse adeus e foi embora Mulher safada não me der, eu estou desprotegido Vou procurar o pandeiro que pegou minha mulher Bato panela e mulher, eu tô lavando toda hora Que a mulher que mais amei, disse adeus e foi embora Ali o poeta, disse adeus e foi embora Essa mulher que deixou, fui morar no Maranhão Depois da separação, eu chorei e ela chorou Mas o que ela me ligou, dizendo que vem embora Se ela chega a qualquer hora, me abraça e perdoa Que a mulher que mais amei, disse adeus e foi embora Ela foi sem me dizer, porque ia me deixar Eu não quis me perguntar, pra não lhe aborrecer Eu não quero lhe saber, se ela ficou em aurora Ou foi pra julho de fora, e até dela eu não irei Que a mulher que mais amei, disse adeus e foi embora Ela deixou seu retrato, pra ficar como lembrança Deixou a sua aliança, na pia que lava prato Viajou com um gaiato, que levou a minha dora Se ela voltasse agora, eu viajou a areia A mulher que eu mais amei, disse adeus e foi embora Esses meninos tão inspirados Zé Nezini e Zeltino Aqui, claro, com as suas recolocações, Zeltino E Zé Nezini, eu fiquem à vontade Cubra aqui a tua salense Querem mais? Querem mais? Ih, após, estão pedindo mais receita Coeta Mais uma, é? Pois bem, agradecimento Zeltino, Zé Nezini E que é a vontade Eu quero agradecer a todos, eu quero agradecer Primeiramente, adeus Primeiramente, adeus por nós estarmos todos aqui juntos E também agradecer a direção do prefeito Moelos Loiola Por apoiar a cultura e os poetas da região Muito obrigado a ele, a toda a equipe da cultura O poeta, o meu filho, que também trabalha sobre a cultura Obrigado a você que veio em Guazete do Norte O poeta do Guazete, grátis Também de Araripina Também de Iguatú E de Pinto do Piauí Um abraço a todos vocês que estão aqui esperando o evento E vamos aguardar até a próxima Que a hora Pois é, eu vou ter daqui a oportunidade Eu quero agradecer a Deus Por deixar eu me ver E a vocês por ter paciência e no assistir Contando que em 2019, se Deus quiser Vai acontecer de novo Com a permissão de Deus e a bondade de vocês Obrigado a todos Boa sorte, pessoal E a gente cai as palmas para Zé Revinho E Zé Altino Dupla, que é o salense Completando a louça do infério de Esmarquinhas O sol de lão da caixa d'água Ao lado da sua esposa, a dona Cecília Retoma a palavra o Antônio Poeta A grande excelente meu poeta é João Moreira Lá de Salim, que está ali A minha esposa é Neu, que está ali A minha irmã é de Leuza E a minha filha é Luana Parece que já foi embora Mas ela estava aí João Costa Cavalcante também Do JC Cavalcante O Padre João Lá de Ararite A sua esposa Obrigado pela consideração Eu estou vendo aqui um povo que realmente veio para ouvir cantoria Não dá para a gente falar em todos os anos A gente vai passar a noite cantando E o povo perto da cantoria Depois a gente fala em mais gente Obrigado E depois da quinta apresentação Retorna ao palco Paulo Nascimento Para belas questões Já convocando A quarta dupla De um total de cinco Para se apresentar No segundo festival de repetistas De Campos Salles Tem aí então ao palco A dupla Francinaldo Oliveira E Agostinho Oliveira Esta dupla De Juazeiro do Norte Enquanto isso Cícero que escreve Prefeitura Municipal de Campos Salles Secretaria de Cultura Na realização deste super festival E quem é que está apoiando o festival de Cícero? Ih Deu uma saídinha Deve estar Vou fazer um pipizinho Olha só É Mais simpático Francinaldo Oliveira A A Nossa Direita São E E aqui Encontra-se A nossa escrita Augustinho Oliveira Está passando o som das violas Dos microfones Para que em seguida A gente possa estampar Os temas O que é que tem que se somewhere A gente vai ter Antes de conversar A gente pode ter Desse jeito O que é isso? O que é que a gente vai ter Então, amigos, já vamos, também assim como tem, como foi com as outras duplas, acompanhar a apresentação de Placinaldo Oliveira e Augustino Oliveira, dupla de Joazeiro do Norte. Primeiramente, Cecília, com o tema WhatsApp. WhatsApp, esse negócio aí que consegue favor ou acaba casamento, na opinião de muitos. Então, com vocês, Placinaldo Oliveira e Augustino Oliveira de Joazeiro do Norte. Umas coisas dá errado, mas tem outras que dão certo, que WhatsApp cobre um santo e deixa o outro descoberto. O WhatsApp está certo, que é tudo a gente falar, mas tem mulher que esquece, deixa a panela queimar, subindo o dedo e descendo na tela do celular. Quem para, passa, sai, eu vou dizer como é, fica olhando pra baixo, como quem olha pra o pé, pode é chegar a mãe dele, que o infeliz não dá fé. Celular, eu sei que é, quem é o povo que está aí, o povo que hoje envia pra todo lugar que vai, é procurando internet e pergunta se tem Wi-Fi. Hoje tem que ter Wi-Fi numa casa de reboco, no bar, na churrascaria, até cabeça de toco, que onde não tiver Wi-Fi as moças demoram pouco. Música Dessa doença de louco eu não vejo quem escape, de salite a campo, salite de Guatu a Marimbape, tem muita gente doidando por causa do água. Tem tudo do WhatsApp, mas com tudo eu não combino, tem conversa, tem fofoca, tem futebol, tem cassino, só falta por WhatsApp o carro a fazer medir. Música O WhatsApp eu confio pra adolescente e coroa, WhatsApp pra mim no momento é coisa boa, mas tem gente que usa pra praticar coisa boa. Música Música As vezes tem coisa boa que chega a dar alegria, tem os grupos que conversa, creme cruz, ave maria, quem entra neles recebe sem mensagens todo dia. Música A desabem alegria pra que vive interagindo, Música Nesse tal de internet tem muita gente investindo, abrindo o neve, irrigando os pobres de mim. Música Eu ontem tava assistindo no horário do jornal, que estão mudando o nome deste vício infernal, Estão chamando o WhatsApp separado de casais. Beleza! E assim foi a primeira aparição da dupla Francinal da Oliveira e Agostinho da Oliveira. Consistia, firma o WhatsApp. Poeta! Antônio Poeta! Com gentileza, Ratijão, vem cá. Sabe-se que agora é o mote. E eu gostaria que você apenas lesse aqui por dentro do outro. O tema do rosto, Poeta. Vem aqui pra nós. É que minha letra não é boa escrever rápido demais. É assim ó. Cai o céu, treme a terra e seca o mar, mas você não me vence em cantoria. Viu? É isso? Cai o céu, cai o fogo, cai o céu, treme a terra e seca o mar, mas você não me vence em cantoria. É o que eu quis viver já, tá agoniado agora. É assim toda vez que eu me refleto, eu tenho cano, troféu do engajador. O famoso que seja cintador, não consegue acompanhar meu talento. Para o mundo, na hora que eu me sinto, treme o chão e a lua logo esfria. Para o mundo, falta até energia, alto, frio, no vento e para lá. Cai o céu, treme a terra, seca o mar, mas você não me vence em cantoria. Agostinho, eu não tô de brincadeira, que o rochão dessa vez é mais pesado. Nesse modo de martelo agalopado, não me faça perder a esquireira. Essa voz de Agostinho de Oliveira, ela é seca demais sem melodia. Se espreme igual gata, tanto cria e hoje eu vou pra essa gata pra mear. Cai o céu, treme a terra, seca o mar, mas você não me vence em cantoria. Aí, foi em 3200 is. Vai estourar demais. Não, não, não. Não, não. Diminuiu. Vai, é fechado. F3, F3, F3. Não, não. Vai, não. É a velocidade. Vai. Aí, F3, pronto. Só que na hora que der a luz, sobe a luz. Ah, tem cação, né? Mas olha lá. Aí tá bom. Você dá 125. Aí, vai. Cai no céu, treme a terra, seca o mar, mas você não me vence em cantoria. Quem quiser um poeta salafrário, vem atrás de Agostinho de Oliveira. Que faz dupla com Antônio Ferreira, que do Cautas não passa de um operário. Você é cantador de balneário, só faz rima de avião e ria. Cantador de coqueiro da Bahia, mas é fato enganou o primeiro mar. Cai no céu, treme a terra, seca o mar, mas você não me vence em cantoria. O meu tá conversando com o flash, tá ligado? É outra coisa mais clara. Então, ele não tem que dar um rebate, então. Senão vai escurecer o fundo. Aí, no caso, pra não escurecer, eu coloco meu imóvel em manual, tá ligado? Aí, o tempo que o flash é outro, eu coloco um parra 16, tá ligado? Que é a potência. Tá ligado? Aí, o flash vai trabalhar. Aí, o negócio de auto sincronismo. Aí, o negócio de auto sincronismo. Aí, o negócio de auto sincronismo. Você dá nos poetas, você é um nível que, cantando, suporta a poesia. E toda vez que eu me pede, canta um pia. Hoje, a noite, o cancão vai rapiar. Aí, o céu tem a terra, seca o mar, mas você não me vence em cantoria. Eu fiz o curso, ó. Você é parecido com você. É sentido que a luta não é sem escorrar. Não. Sem escorrar. Cala a porta no lugar onde eu chego, que eu vi da terra da rotaria. Tem que ter dois flash ou flash, que aí ele já tem um rádio. É sentido que a luta não é sem escorrar. Cá, o céu tem a terra, seca o mar, mas você não me vence em cantoria. Eu tava vendo, eu tava vendo uma... Existe isso aqui na internet. O cara botou um flash atrás do assunto. Agostinho, ele é forte pra empurrar. E vim dizer que agora eu pôr dinheiro nas ruas que tem em Juazeiro. Tá andando, querendo me imitar. Eu vencei em Antônio me botar com Geraldo e Vandil, que eu sei pra dia. Ou então o municúrio da Bahia, que essa aqui não dá nem pra começar. Aí, o céu treme a terra, seca o mar, mas você não me vence em cantoria. Eita, turma boa, gente! Flacenaldo Oliveira e Agostinho Oliveira. Agora nós vamos para o encerramento com sete linhas. Tema livre, então, para Flacenaldo Oliveira e Agostinho Oliveira. Agora tu vai ficar bem aqui, ó. Fica 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 aqui, ó. Antônio, que é branca, que brilha. E segundo, para Moésio, prefeito, que é maravilha. Fez tudo como esperava, e se eu pudesse, eu ficava amanhã para a quadrilha. Bota a cabeça. Tem mais que uma família sem errar nos corpos verdes. Por aqui tem pra se amar, mas também tem cantorês. A nossa festa completa desse Antônio poeta, que é poeta do céu. Ouvintes que são fregueses desse evento cultural. A cada um de vocês, todo esse pessoal. E aos dois cinegrafistas que filmaram os reperquistas, que vieram ao festival. O locutor é normal. Por isso é que a gente fica, pra beijar o bebeiro, não tem a cultura rita. O som da nossa viola é melhor que essa rola, ela é viva. Campos, salos, terra rica, na época do São João. Obrigado a quem ficou pra nossa apresentação. Vou guardar meu instrumento, porque palmo nasce vendo. E eu venho cantar a salão. Este nosso pai, hoje, a menina, todo mal. A gente vem pra cantar, tô de montanhos e vales. A festa tá toda pronta e a viola toma conta da praça de Camposal. Agradeço a Camposal e seja na chuva ou no sol. Cada pessoa que veio daqui ou do ar é bom. E o meu amigo, ele me filha, o voz da goda, pra ter brilho, o narrador de futebol. Da um bom é o canto e pronto, e de repente a granada. Agradeço a loco todo, e uma forma formidável. Depois do nosso instrumento vai limpar o nascimento com essa voz wegrã. Beleza! Podem aplaudir pra Senado Oliveira e Agostinho Oliveira, desde o Arceira do Norte, claro, abrilhantando o segundo festival de retentistas de Campos Salles. É pra sinal da Oliveira, Agustino Oliveira, com seus agradecimentos. Beleza, agradecer ao prefeito e também ao Antônio Coeta. Tem minha jaqueta que ela tá fazendo, é frio. É jaqueta. Não vou não, só vou terminar. Também agradecer por ele lembrar de Agustino de Algeira, fazer esse convite. O segundo festival, o segundo ano que eu venho, agradecer muito a Deus, ao prefeito e ao Antônio Coeta e a essa equipe maravilhosa, essa plateia muito boa, calorosa, incentiva os cantadores, outros cantadores. Obrigado a vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Se eu estiver. Valeu, Coeta, a gente da Oliveira, agradecer a Deus também pelo presente que vim mais uma vez alcançá-los, agradecer a Antônio Coeta que é o coordenador do Festival de Repentistas. Agradecer as outras pessoas da Secretaria de Cultura também que trabalham com ele e que estão promovendo também um São João muito bonito. A gente sabe que o São João do Capçal é um São João muito bonito. Amanhã está começando oficialmente as festas de quadrilhas, né Antônio? Que beleza. Até domingo, até dia 24. E agradecer a vocês que vieram para ver os cantadores, estão aqui esperando até outro produto que é o Tartu Show de Paulo Nascimento. Agradecer o Coeta Agostinho da Oliveira para quem fiz duplo. Agradecer ao Loco Coen Filho que apresenta muito bem o festival. E parabenizar a você, Antônio, pela mudança do ano passado para esse. O ano passado a gente esteve aqui também. E não foi um festival muito bom também. Mas esse evoluiu muito, né? Ele organizou o melhor Tocadeira sempre para todo mundo. Nem o frio do ano passado, esse ano feito. Tem que ter atenção? O que foi? Até aquele frio desapareceu esse ano. Sempre tocadeira para todo mundo. Ficou bem organizadozinho. O palco ficou mais baixo. Ficou pertinho do povo. Você está de parabéns, Coeta. Viu? Beleza. Em agosto está o nosso festival. Eu sou de uma cidade de São José do Calvão, Sertão Central do Pernambusco. Nós fazemos o festival lá há 18 anos. Esse ano é a 18ª edição. O Antônio vai chegar lá para o nosso. De 10 de agosto, Deus quiser. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Grande parceria para o Sinal da Oliveira. Antônio Pó tem uma das nossas referências ao seu Vicente Moraes de Família. Nosso abraço. Obrigado pela presença. O Wilson e tantas outras pessoas. É poeta. Agradecer ao Bastião Logo. Eu estava encontrando ali nosso amigo. Diné por aí também, gente boa. E o nosso amigo Manato, lá do Alegrina, por aí. Nós vamos no sul do Cão de Abiné, por aí. Bastinho. Não vai perguntar pra todo mundo. O nosso amigo Antônio da... Antônio... Da Coelho? Não, mas da Coelho, né? Lá do Piauí também presente, né? Meu amigo João já falei dele ali. Obrigado a todos vocês. A Toca, a Jiricó e a Sandra por ali. Valeu! Pão de arroz, Getú. Enquanto o Paulo Nascimento, os soares se preparam. Cícero, lembra aí dos parceiros. Meu filho, eu quebrei um regime também, viu? É isso. Vou acertar o homem do gordo. Oi, meu filho. É muito gordo. Regime estético. Meu filho. Vou até pedir isso pra quem é o esteticista. É a Nívia que está aqui. Estética Nívia, cuidando de nossa pele. É a Nívia. Aproveitei também e tomei um pouquinho. Mas veja só. Tá aqui do meu lado. Dá um oi aí pra ele. Tá com saudade, ó. Opa! É o Tamié. Ei, meu filho. Opa! Tudo bem? Tudo mais de clique. É a companhia desse showzado do Segundo Festival de Repetichas. A tendência é continuar cada vez melhor, viu? É isso aí. Mais um ano. Promovendo aí a cultura. Promovendo aí a produção. cultural aqui na cidade de Campos Salles. E agradecer as pessoas que acreditam e nos patrocinam. E nos ajudam a realizar esse festejo, essa manifestação cultural aqui todos os anos. Né, meu filho? Opa! Antônio Coeta. Só mandar mais um abraço aqui pra Zé que ela também compareceu. E o meu irmão Ivan Newton. Né? Tava esquecendo. Nossa Bigné. Todo mundo. Obrigado a todos vocês. E tem palmo! Valeu! O Pracinaldo Oliveira encontra-se com CDs aqui. O melhor do recente do Pracinaldo Oliveira. Coisa boa tem certamente nesse CD. Bom, enquanto o Paulo Nascimento e Zé Soares preparam suas violas, suas carguetas. Lembrando que amanhã podem chegar também cedo, porque, de acordo com o senhor secretário de Cultura, a primeira apresentação do Festival Junino vai se iniciar às sete e meia da noite. Será, portanto, amanhã a primeira noite do Festival Junino, indo até o domingo, dia 24. Segunda, meu filho. Nós teremos até segunda. Até segunda? É, porque a gente ganhou o Edital Ceará Junino. Ah, muito bem. Aproveitando, eu vou encerrar, agradecer aos nossos patrocinadores mais uma vez. Barraca do Guga, Excelência e Sorvete, muito obrigado pela parceria Estética Nívia aqui do lado da igreja. Aquele abraço presencial, que é a presença da mesa, Dona Nívia. Com toda a família aqui, prestigiando o nosso evento. E, Damiano, quais são os nossos próximos... Damiano, nossos próximos patrocinadores. Está conosco a gráfica da Dragão, né? A Dragão Montu Peças, Mix Shake, o Mix, organização Nátaly Jardiel, o Ponto de Açaí também, está com a gente, Metal Forte, Metal Móveis, Baião Variedades, Ateliê, Olga, Arraes, Irene Confecções, Neguinho Cosmético, Estética Nívia, como foi dito. Oito. Estética Labela, Boutique da Beleza e Diego Fitness, meu filho. Beleza, abração para o senhor Luiz, e o irmão Artoínia, nossa esposa. Também por aqui encontra-se o amigo Robério, gerente da Zeni Móveis. Alô, Robério, obrigado pela presença. Olha a decisão da comissão organizadora do 2º Festival de Remedichas de Campos Salles. Vai ter premiação para todo mundo, sem essa de concorrer quem foi melhor ou menos. Qual coisa parecida, afinal de contas, todos são show de bola, todas as apresentações. O cara criado, na hora, meu padrão, repito, é presente de Deus. Não é para qualquer um, não é para quem quer. É para quem foi escolhido por Deus. A pergunta é, a Paulo Nascimento e Zé Soares. Tudo pronto, tudo aqui? É violas e microfones. Então vamos com a quinta apresentação do 2º Festival de Remedichas de Campos Salles do Flaresta, que veio do Iguadu, Paulo Nascimento e Zé Soares, inicialmente com Cecilhas. E olha o tema, nego Paulo, você pediu. Olha o tema, um peivador desmantelado. Olha o tema, gente. Boa noite a todos. Nós temos o convite, nosso amigo, meu poeta, os amigos todos que estão presentes aqui. A saudade do Dr. Guia Campos Salles, hoje, ministro do Flaresta e Salvador. Abraço a todos, vamos cantar. A saudade do Dr. Guia Campos Salles do Flaresta e o 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 Flaresta. Desmantelado é doido por sapo para. Um punhado de farinha na palma, na mão ampara. Bota um bocado na boca e o resto espalha na gás. Bebe cachaça sem dó e procura confusão. Volta pra casa trazendo fedor de pinga e limão e terra no fundo da calça que enche um carro de mão. Não tem nem educação, é perdoa toda semana. Se a mulher bebe mistura, ele diz não tenho grana. Não tem pra comprar a carne, mas compra o hidro de pão. Compra fiado e engana e inventa pantomima. Quando enche o bucho de cana, fica pago e desanima. Procura um pé de parede e vomita e se deite em cima. Toda hora é sem estima, sempre está de baixo astral. A mulher lhe põe limite no filho, lhe põe moral. E ele se torna um palhaço, divertindo o pessoal. Em pole colonial e tudo que é bebida em gole. Manda pôr pinga no corpo e pra não pagar escapole. Venta de ser valente e apanha de ficar bom. E toda coisa ele pode, vai de graça e não se acanha. Meto o bico em queima que só tem pessoa estranha. E quando o Chico autistala, ele é o louco de amor. Fica inventando façanha e chora bebida a forro. Quando está de bucho cheio, cai no pé de qualquer morro. E o seu guardanapo acaba sendo a língua do cachorro. Não tem quem lhe der socorro, ele só vive e morre. Anda procurando briga, fala que mata e não morre. E quando a escoleta corta, ele é o bebeiro que morre. Quando levanta do porre, todo porre permanece. Fica de cara pra cima do seu endereço, esquece. E fica batendo na porta de gente que nem conhece. O povo não reconhece, sua cama é a calçada. Quando passa uma mulher, não é exército, é ser bonito, quer ser lindo. É exército, eu passei um ano de terminação de São Paulo. Aonde vai faz o nada e só parece um paspalhão. Enche o puxo de cachaça, resolve ser em um rodão. Sai de casa como um príncipe, volta igualzinho um barrão. Eita, Paulo Nascimento e Zé Soares, dupla aqui representando, em Guatu, na realidade, representando a cultura popular do Nordeste. Bom, a gente lembra que após a conclusão da apresentação da dupla, isso, em seguida, Paulo Nascimento vai continuar com belas canções. E a coordenação do evento, de coração, agradece a presença de todos, se bem que ainda vai ter muito festival. Ressaltando que o CaririOeste.com está transmitindo ao vivo, bem como o Champion Lima Divulgações. Agora vamos para o mote, como o Champion Lima Divulgações. Sem pensar, eu traí o meu amor, hoje pago por esta traição. Sem pensar, eu traí o meu amor, hoje pago por esta traição. Paulo Nascimento e Zé Soares. Ela disse pra mim, cuspindo ira, fique longe de mim, por caridade. Me esqueça pra toda a eternidade, que eu não sou conivente e com traíra. Um amor que se rasga com mentira, não se bota remendo nem tampão. E traidor não merece compaixão, nem chorando e pedindo por favor. Sem pensar, eu traí o meu grande amor, hoje pago por esta traição. Como todos que vivem do pecado, eu cantei, certo dia eu já peguei. Sem pensar, eu traí o meu amor, hoje pago por esta traição. Sem pensar no futuro, a do direito, quando a ser que era certo, estava errado. Pela lei de meu pai, eu fui julgado, sem direito a pedido de perdão. Por traí, tem minha marca de paixão, me arrependo de ser um traidor. Sem pensar, eu traí o meu grande amor, hoje pago por esta traição. Ela disse, não quero mais me ouvir, nunca mais nenhum, oi você me dê. Essa casa não cabe, mas você junte tudo que é seu e pode ir. Eu ainda pensei e não saí, mas ligeiro mudei de opinião. Eu não tinha direito, nem razão, pra africar, exigir, nem pôr. Sem pensar, eu traí o meu grande amor, hoje pago por esta traição. Um traí que eu não fui, mas descobri quanto vale o valor da traição. Envolvido na pura ilusão, quando achei que me achava, me perdi. É por isso que hoje eu tô aqui, dando a gata, pra buscar o porrão. Me arrependo de ser ingratidão, só o tempo reduz esse valor. Sem pensar, eu traí o meu grande amor, hoje pago por esta traição. Nesse meu coração que está ferido, todo dia uma nova doce instala. Sem saber de onde vem, nem quem fala, ouço vozes dizendo em meu ouvido. Chore a perda do título de marido, veja o lado sobrando no caixão. E vá curtindo, desprezo e solidão, que é o preço que paga um traidor. Sem pensar, eu traí o meu grande amor, e hoje pago por esta ingratidão. Me envolvi com baladas e namoro, dando amor a uma mais nova e bela. E a mulher que eu fui casar, e eu me casei com ela, não quer mais nem me ver pintar em roda. Quem faltava de mim como um tesouro, hoje me vê com desprezo e rejeição. Quando eu peço, vai me dar bisnão, você nunca me quis, nem deu valor. Me arrependo, tá aí, meu amor, e hoje pago por esta traição. Quem por mim foi traída está cansada de ouvir eu dizendo me perdoe. Ela apenas me diz, você já foi meu amor, e meu tudo, hoje é meu nada. E eu já tô vendo em mim um zé puxada, carregando tristeza e frustração. E me sentindo pior na rejeição do que temer diante ao eleitor. Sem pensar, eu traí o meu amor, e hoje pago por esta traição. Quantas vezes ouvia ele implorar, por amor, por carinho e lealdade. E eu tão consequente, na verdade, nada fiz que eu pudesse lhe ajudar. Muitas noites deixei a me esperar, só me paga-se a dentro do colchão. E eu nas ruas buscando paixão, sem pensar no futuro promissor. Sem pensar, eu traí o meu grande amor, e hoje pago por esta traição. Fui discreto demais, mas veio à tona. A mulher descobriu, eu me lasquei. Fui expulso de casa, e me ferrei. Meu dinheiro acabou, eu tô na lona. Quem me vê na desgraça da carona, e que me encontra hoje em dia com as questões. De dizer que se arrasta pelo chão, quem voava mais alto que um condor. Sem pensar, eu traí o meu amor, e hoje pago por esta traição. Eita, tá comprovado que ela, mulher, é fonte de inspiração de todos os artistas que compõem músicas independentemente do gênero. Bom, e para encerrar, de maneira especial, a apresentação de Paulo Nascimento e Zé Soares. Vamos com Sete Linhas. Tema livre. 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 A festa de Campos Salles me deixa positivista Cada pessoa um oriente, cada poeta um artista Como versos na cidade E agora deixa saudade para cada repentista Antes de pegar a pista e partir com rapidez Eu aproveito o momento, não despeço dessa vez Ao povo maravilhado, poeta, muito obrigado, muito obrigado a vocês Cada verso que se fez foi atrativo e foi novo Eu agradeço ao prefeito, à Antônia, ao seu povo Feliz vou comemorando, a festa tá terminando Mas quero voltar de novo Pelante a Deus e o povo nosso trabalha excelente É só pra seus atingentes, já vivi muita partente Todo final de semana, onde eu passei com o meu plano Hoje eu vim trabalhar Hoje a festa é diferente, tem viola e poesia Uma plateia excelente, cantador e melodia Tudo nos dando prazer, que não dá pra esconder Quanto é grande a alegria Hoje foi chegado o dia, pois nessa oportunidade Viemos para fazer essa festa na cidade Por isso é que eu tô falando e agradeço Essa foi, portanto, a brilhante dupla Paulo Nascimento e Zé Soares Segundo Festival de Repetistas de Campos Sales Amigos por aqui passaram Zé Francisco e Marlon Torres Netinho e Valdemar Souza Zé Nezini e Zé Altino Transinaldo Oliveira e Augustino Oliveira E aqui a dupla do momento Paulo Nascimento e Zé Soares Ainda o idealizador do evento O Antônio Poeta e o Marcones Amâncio O Paulo Nascimento E tem mais Repetistas e que aqui se faz presente É que hoje O Festival de Repetistas de Campos Sales É projeto Ano passado Por ideologia Do Antônio Poeta Ganha o corpo Vereadores se sensibilizaram O projeto foi enviado lá para a Câmara de Vereadores E os vereadores naquela ocasião Aprovaram Então é oficial Festival de Repetistas de Campos Sales Faz parte do calendário de eventos Dessa cultura Não pode desaparecer Ela não pode ser esquecida Abraçando o grande Orlando Duarte Filho Gerente da Rádio Três Fronteiras Que inclusive Disponibiliza horário Na sua grave de programação Para os Repetistas Zé Nezinho E Antônio Poeta E convidar Abraça você também Dinamite Então os agradecimentos De Zé Soares Porque o Paulo Nascimento Vai continuar no palco Cantando E encantando Zé Soares Muito bem Também a galera do milkshake Do que pizza E amanhã Durante A partir de amanhã Durante todo o Festival Junino Nós estaremos Se envolvendo os nossos parceiros A gente continua Com o melhor Por repente Através de canções Com vocês Continua Paulo Nascimento Eu me amei A ponto de fazer o que você queria De tanto acreditar no que você deseja Não pique nem malícia Pra pensar no fim Você me usou Tá destrutado o luxo De cada capricho Jogou-se no dos braços Me jogou no lixo Pensou em quase tudo E esqueceu de mim Agora liga Sem perguntar Ao menos Se sinto revolta Não é assim Tão fácil Aceitar de volta Alguém que fosse próprio Toma decisões Quase morri Então me esquece Tudo o que você me fez Pra ter que passar hoje Por tudo outra vez Só se eu tivesse Ao menos Uns dez corações Eu não pensei Que as suas juras Fossem palavras a ver Apostei minha vida No seu sentimento Ondei-me seu escravo E só não fiz morrer O que passou Me fez abrir os olhos Pra realidade Você agora chora Sem felicidade Lavando do veneno Que me fez beber Quem planta espinho Não bota em folha Flores É pura verdade Quem semeia vento Pode tempestade Quem procura Acha E você procurou Não adianta Ter juntar os carros De um cristal Quebrado Pra ter chorar O leite Que foi derramado Você só tá Acolhendo O que você plantou O que você plantou Valeu gente Valeu gente Também a Rádio Campos FM Também deu apoio A gente O popular O Tony Iris O Tony Vieira Ficou de vir Um ponto de estar presente Mas a gente agradece Pela Pelo espaço sentido Quero pedir desculpas A todos os companheiros Agradecer a todos E se Deus quiser O próximo ano A gente faz melhor ainda Porque a tendência É que melhora cada vez mais Né? Atendendo o pedido Sou paluno Coruíra Mas a que quiser ser minha Não pode fazer regime Tem que invadir a cozinha Tomar suco Comer tudo Nem que fique redobinha Nunca fazer exercício Que é pra se manter gordinha Sou doido Por coisa fofa Adoro uma gorduchinha Quem quiser me matar Pote Venendo Numa gordinha Sou doido Por coisa fofa Adoro uma gorduchinha Quem quiser me matar Pote Venendo Numa gordinha Quando encontro uma gordinha Fico cheio de apetite Rapaz até que acaba Sem ela fazer corrigir Se eu notar no mundo dela Marquinha de São Luís Ai, com medo loucura Então a valente Numa gorduchinha Sou doido Por coisa fofa Adoro uma gorduchinha Quem quiser me matar Pote Venendo Numa gordinha Sou doido Por coisa fofa Adoro uma gorduchinha Quem quiser me matar Pote Venendo Numa gordinha Só gosto de coisa fofa Longe de mim Coisa dura Aceito Mulher baixinha Mulher que tem boa altura Loira more É toda estiça Bem novinha Bem madura Desde que seja gordinha Que eu sou doida Por gordura Sou doido Por coisa fofa Adoro uma gorduchinha Quem quiser me matar Pote Venendo Numa gordinha Sou doido Por coisa fofa Adoro uma gorduchinha Quem quiser me matar Pote Venendo Numa gordinha Olha só Quero até dar um recado Pra você que é bem pagu Está mantendo um desejo De um dia ser toda vinha Que rouba mais um pouquinho Transmite mão Arrante uma gordurinha Que soa assim nunca mais Você vai ficar sozinho Sou doido Sou doido Por coisa fofa Agora eu mostro aquela matéria Lá Não é muito bloco De você errar né É 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 Meu amigo, é demorado uma chana que eu conto errando de batuta com você.